Moradores de um distrito de Carmo do Rio Claro estão pedindo melhorias no transporte escolar. Carmo do Rio Claro, vai! Nesse vídeo, a mãe de um aluno do distrito de Vilelândia reclama das condições do veículo escolar. Segundo ela, a situação é precária. Olha, situação, banco, todo quebrado, sem travamento, olha aqui só pra vocês verem. Senta no banco, o banco volta sozinho. Tá aqui, estragou. Por enquanto, eu não sei qual é o motivo que estragou. Porque eu ainda vou conversar com o motorista que tá lá em cima. Mas ao contrário, tá aqui, ó. Encostado no barranco, nessa pouca vergonha. A Secretaria Municipal de Educação de Carmo do Rio Claro chegou a se reunir com os pais na escola Lídio José Marques. Mas outra reclamação, a estrutura da unidade escolar. Isso porque os pais acreditam que os filhos não estão seguros no local. Por isso, estão pedindo uma ampla reforma. É, agora nós não tivemos a resposta devido ao carnaval, mas aí amanhã o Rafael já vai entrar em contato.